Seleção Nutella da porra O teu nome é Nubisdor São 2h17 da manhã de um sábado E tu tá vendo a live de um gordo Que saiu de casa 5 vezes em 3 anos Tu é o raiz, o que que tu tá fazendo aí? Tá tomando um... Tá tomando uma gracial? Tá fazendo o que? Tá caçando um... Um pombo? Porra Tá de sacanagem, cara? Tô na local? Porra Não tá de cadeira, cara? Parece banheiro de escola mesmo